Boa noite, a Fundação Perseu Abramo promove hoje uma roda de conversa com análise sobre os 100 primeiros dias do governo Jair Bolsonaro. Quem vai participar aqui com a gente é o deputado Paulo Pimenta, líder da bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara, a Kelly Mafor, integrante da coordenação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, e também os economistas Marcelo Manzano e Ana Luísa Matos de Oliveira, que integram o grupo de análise de conjuntura da Fundação Perseu Abramo. Eles vão apresentar alguns dos elementos que estão sendo analisados no boletim de olho no governo produzido aqui pelo grupo de análise de conjuntura. Bom, a gente, depois da exposição dos nossos convidados, o microfone vai estar aberto para as pessoas que estão na plateia fazerem análises e também perguntas. A gente começa agora pela Ana Luísa Matos de Oliveira, que vai precisar nos deixar mais cedo um pouco em função de um compromisso. Ana. Bom, boa noite. Como o Pedro falou, eu vou apresentar alguns dados, um compilamento dos boletins que a gente tem feito aqui na afinação, um trabalho coletivo do grupo de conjuntura. Esse boletim se chama de olho no governo. Nós já lançamos três títulos, três volumes desse boletim. E aí eu vou fazer aqui um compilamento para a gente analisar, para a gente lembrar, né, que são tantas medidas negativas aí para a questão social. Então, para a gente poder lembrar das principais medidas e fazer uma análise crítica daquilo que foi feito para a área social nesses 100 dias de governo. Bom, no mercado de trabalho, um fato relevante que a gente tem são 13 milhões de desocupados no Brasil. E, além desse dado importante, nós temos três recordes negativos também. 28 milhões de subutilizados, que são as pessoas desocupadas, as pessoas que trabalham menos horas do que gostariam, e as pessoas que desistiram de procurar emprego, desalentados, 4,9 milhões de desalentados e 65 milhões de pessoas fora da força de trabalho. Esses três últimos dados, do número de subutilizados, desalentados e pessoas fora da força de trabalho, é um recorde histórico na população, no mercado de trabalho brasileiro, que mostra a situação, a grave situação do mercado de trabalho, a crise que os trabalhadores enfrentam hoje. Também nesses 100 dias de governo Bolsonaro, nós tivemos a edição da ANP 873, de 2019, que é um ataque direto ao movimento sindical, que dificulta a filiação aos sindicatos e dificulta a contribuição financeira. Então, é um ataque também do governo às instituições sindicais. Nós tivemos hoje também o anúncio de que o governo não vai continuar com a política de reajuste do salário mínimo, a política de reajuste do salário mínimo constituída nos governos do PT, ela tem validade até esse ano de 2019, foi seguida até esse ano de 2019, e já para o ano de 2020, o salário mínimo vai ser reajustado somente pela inflação, não levando em conta o crescimento econômico. Então, é uma perda do poder de conta também para os trabalhadores brasileiros. E uma questão importante que a gente tem também na questão social é esse reajuste do Bolsa Família, que na verdade não é um reajuste, o governo anunciou que vai pagar um décimo terceiro para os beneficiários do Bolsa Família, mas isso na verdade vem com recursos de cortes no próprio programa. Então, o governo na verdade tem retirado muitas famílias, tem retirado esse benefício de muitas famílias e vai tentar recompensar de alguma forma com esse décimo terceiro, só que esse décimo terceiro ele é dado de uma forma, ele vai ser dado em dezembro, vai ser dado de uma forma que faz com que as famílias também percam o poder de compra, porque ao não ser um reajuste dado mês a mês, e ao fim do ano as famílias também perdem a inflação desse período. Na questão da educação, a gente viu, nesses 100 dias de governo, diversas idas e vindas desse ministério, que culminou inclusive com a troca do ministro nos últimos dias. E aí a gente vê por um lado uma falta de projetos do governo e um bate-cabeças ali dentro do governo, e por outro lado os projetos que o governo tem são péssimos também. Então, para a gente alencar alguns, o governo chegou a propor acabar com o sistema de avaliação da educação básica, que depois recuou, o governo propôs colocar o método fônico como a forma central de alfabetizar as crianças, o governo está com esse projeto que deve ser implementado de liberalizar a questão do long-schooling, assessora prévia do Enem, que foi montada uma comissão de três pessoas que vão avaliar as questões do Enem para fazer algum tipo de assessora ideológica prévia ao exame. A lavajada da educação, que foi uma coisa que ficou meio do ar, não se tem muitos dados sobre isso. Teve aquele caso fônico também, que o ministro mandou um e-mail para que as escolas cantassem um hino e falassem o slogan do Bolsonaro, filmassem, que deu todo aquele que a gente sabe. Enfim, e esses projetos agora, que agora eles devem de alguma forma continuar também com o novo ministro da Educação, com a Abraham Weintraub, eles vão no sentido do que eles dizem de acabar com o marxismo cultural, como se isso existisse, como se o maior problema da educação fosse um marxismo que estaria permeando e não deixando o país se desenvolver. Então, a educação que mais marcou nesses 100 dias foram essas questões. Sobre a acessibilidade social ampliada, passando na educação, na previdência social e na assistência social, algumas medidas importantes também nesses 100 dias de governo. A primeira foi, que eu gostaria de destacar, é a MP 871, que muda as regras de acesso ao INSS, ela muda as regras de acesso ao auxílio-inclusão, ao salário-maternidade, ao auxílio-doença, ela muda as regras de acesso, endurece também o acesso ao BPC, enfim, então, por aí já se fez também alguns balanços muito importantes na seguridade social ampliada sem a necessidade de realizar uma reforma da previdência ainda. E aí, o segundo ponto, o governo tem apostado todas as suas fichas na reforma da previdência, como se a reforma da previdência fosse capaz de destravar o crescimento do país, isso o Marcelo vai comentar um pouco. Então, ela, de diversas maneiras, ela endurece regras de acesso, reduz os benefícios médios. Nós tivemos mudanças na política de saúde mental, na política sobre drogas, também do governo, a ampliação do uso da eletrocombusoterapia e a possibilidade de retrocesso na luta antimanicomial também no Brasil, mudanças na saúde indígena, é uma percepção do governo contra o ativismo das ONGs, com a MP870. E aí, para finalizar, nos direitos humanos, também essa MP870, ela muda a identificação, a delimitação e a demarcação das terras indígenas. A ministra Damares, ela propôs rever indenizações da ditadura militar também. Bom, nós tivemos também o governo comemorando o golpe de 64, também é um grave ataque aos direitos humanos. Nos últimos dias, nós tivemos um decreto do governo também que quer acabar com a política nacional de participação social, que quer acabar com os conselhos, com os comitês que debatem questões LGBT, questão indígena, enfim. E nós tivemos também um aumento da violência do Estado. Então, como um caso mais ilustrativo, vamos dizer assim, a questão da morte do músico Urvaldo, com 80 tiros. E só para a gente comparar, nesse caso, foram disparados pelo exército 80 tiros contra esse músico. E a polícia da Alemanha, em 2017, durante o ano todo, disparou 75 tiros. Para a gente ver como que as coisas são diferentes. Vamos lá. Passar para o Marcelo. Obrigado, Ana. Marcelo, por favor. Boa noite. Obrigado, Tô. Bom, eu vou me ater mais à questão econômica, analisando os cientes do ponto de vista do que foi feito na área econômica. Eu diria que, nessa área, pelo menos, o governo tem norte e tem cumprido aquilo que prometeu, o que é lamentável, o que tem produzido um grande malefício para o país. Mas o governo vem atuando com bastante afinco na política econômica ultra-liberal que foi anunciada na campanha e, de fato, vem sendo implementada. Eu chamo a atenção para o seguinte fato. O Brasil está aí na mais longa crise econômica da nossa história. Nós estamos no quinto ano sem conseguir crescer, depois de uma forte recessão. E o governo está desmontando várias estruturas da política econômica brasileira que, de alguma maneira, serviam para dinamizar a demanda. Então, o governo está atacando a demanda agregada, a chamada demanda agregada, por várias frentes. Vou mencionar algumas delas. Em primeiro lugar, o desmonte dos bancos públicos. É uma grave medida do governo que vem afetando desde o BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Hoje mesmo foi anunciada a extinção do programa Modern Frota, um programa importante, inclusive, que atendia a base ruralista do governo. É um programa para compra, financiamento de equipamentos agrícolas, caminhões para frota, transportar as nossas commodities, etc. O governo está extinguindo esse programa. É um programa fundamental para manter minimamente o nosso parque industrial, a produção de caminhões, a matemática agrícolas e o Brasil tem uma importância. O BNDES está sendo absolutamente desmontado. E os recursos usados para o governo ajustar as contas do Tesouro, que é um retrocesso também com graves proporções. O Brasil é um país onde não há crédito de investimento a longo prazo. O governo não se atenta a isso. Considera que, restabelecendo a confiança, o próprio mercado vai atender essa demanda por crédito. Porque, não só no caso do Brasil, mas no caso do mundo, isso não acontece. O setor privado tem muita resistência, principalmente em países de moeda fraca. Tem muita resistência de financiar investimento a longo prazo. O governo finge que não vê, que não tem atenção a isso. Isso diz muito da constituição da equipe econômica do governo, que é toda, grande parte dela. É oriunda do próprio sistema financeiro privado e de bancos de investimento, bancos que trabalham no mercado de capital. Explicam um pouco essa ideologia, essa forte ideologia contra o crédito público. Um outro importante elemento da nossa demanda, que está sendo destruído pelo governo, é a Petrobras. Quer dizer, a Petrobras está... Os leilões da Petrobras seguem transferindo parte das nossas reservas, parte importante das nossas reservas, para companhias estrangeiras, que, evidentemente, quando fazem a exploração do petróleo aqui, impactam muito menos a economia brasileira, demandam muito menos material, serviço de empresas brasileiras. Então, esse desmonte da Petrobras também é um fator depressor da nossa demanda. Por fim, em outras frentes, o governo também atua tirando impulso, tirando potência do nosso crescimento econômico. Por exemplo, a medida anunciada, comentada pela Ana Jau, aqui, de não aumentar o salário mínimo. A gente sabe, pela experiência recente do Brasil, do governo Lula, do governo do PT, a importância que foi a concessão de aumentos reais de salário mínimo. Durante 20 anos, o Brasil vinha aumentando o salário mínimo. Na verdade, isso começou já no governo do Fernando Henrique, foi intensificado pelo governo do PT. Essa política é fundamental. Foi fundamental, há inúmeros estudos que mostram isso. Foi fundamental para dinamizar o mercado de consumo. Através do mercado de consumo, a gente mobilizou uma série de setores da indústria brasileira, da produção nacional, que atende esse mercado interno. Isso tudo está se perdendo agora. O governo vem agindo no sentido inverso. Quer dizer, vai diminuir o poder real do salário mínimo. À medida que você não reajusta o salário mínimo junto com o PIB, o salário mínimo vai representando cada vez menos em relação ao conjunto da economia. Outra promessa que temos que ver até que ponto vai, mas a proposta de reforma da previdência, tal qual apresentada pelo governo, também deverá se aprovar, esperamos que não será. O deputado Paulo Pimenta certamente lutará para evitar maiores retrocessos nessa agenda da reforma da previdência. Mas apresentada nos termos, se foi pelo Congresso, pelo Congresso, desculpa, pelo governo, a reforma pretende, o Paulo Guedes tem repetido isso com bastante frequência, pretende retirar da previdência social um trilhão de reais. Desses um trilhão de reais, cerca de 800 bilhões de reais, isso num período de 10 anos. 800 bilhões de reais seriam recursos que estariam saindo efetivamente do bolso daqueles mais pobres, daquelas pessoas que sejam via aposentadoria, via benefício da assistência social, recebem uma renda média próxima de um salário mínimo. Esses 80 bilhões de reais por ano, ou 800 bilhões em 10 anos, significa que isso é demanda que está sendo retirada do mercado brasileiro. São pessoas pobres que, quando recebem, imediatamente vão ao mercado gastar para viver, comprar comida, pagar as suas despesas. Na medida que o governo retira isso para esterilizar esse dinheiro na dívida pública, reduzindo os títulos públicos, comprando, diminuindo o seu endividamento, ele está tirando dinheiro da demanda e está esterilizando esse dinheiro. O impacto disso no mercado de trabalho, a gente estima que seja 500 mil empregos a menos por ano por conta dessas medidas, se essas medidas passarem tal qual o governo está propondo. Então, a proposta de reforma da previdência é um outro elemento importante que faz drenar a força da nossa demanda agregada e conjunta, ao lado dessas outras medidas, o desmonte dos bancos, o desmonte da Petrobras, eu acho que traz um cenário muito claro de estagnação ou mesmo retorno da recessão. Os indicadores que saíram hoje do Banco Central apontam a surpreender o mercado com uma queda no mês de fevereiro de 0,7% do nosso PIB, ainda é um indicador para eliminar, mas há grandes chances do primeiro trimestre do governo Bolsonaro ser um trimestre com redução do PIB, o que é muito grave e uma grande reversão das expectativas que o mercado vinha alimentando desde a sua eleição. Obrigado, Marcelo. Agora eu passo a palavra ao deputado Paulo Pimenta. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, em nome daquela que eu quero saudar a todos e a todas. Olha só, pessoal, eu acho que ninguém imaginava que nos primeiros 100 dias do governo as coisas aconteceriam da forma como elas aconteceram. Eu imagino que, passado o processo eleitoral, esse consórcio que se formou, que envolve interesses distintos, representados do governo Bolsonaro, pretendia aproveitar o apoio popular, o ambiente criado no país e viabilizou a eleição do Bolsonaro para promover um conjunto de políticas públicas, de iniciativas que pudessem fazer com que, no período inicial do governo, o período de fartura, os primeiros 100 dias de qualquer governo, existe até uma espécie de uma condescendência maior por parte da imprensa, pelos parlamentos, para que as coisas acontecessem. E o que a gente assiste? O governo perdeu a sua bandeira da chamada ética na política antes de assumir. O caso Queiroz estoura na metade do mês de dezembro. Diga-se de passagem que o Queiroz não foi ouvido até hoje. Nunca foi ouvido. Então, nós temos os últimos 15 dias de dezembro, onde surgem as primeiras denúncias que trazem à tona um lado subterrâneo das relações do Bolsonaro, da família Bolsonaro, com uma pauta que até então o Brasil não conhecia. Logo em seguida, surgem as informações de que, além do Queiroz, existiam várias outras pessoas nomeadas do gabinete do filho, do outro filho e do próprio Jair Bolsonaro. Nós conseguimos neutralizar aquele discurso de que o Bolsonaro representava uma nova política do ponto de vista ético, ele perdeu esse discurso antes de assumir. Do meu ponto de vista, nessa pauta, é um governo absolutamente na defensiva há 100 dias. Posteriormente veio a denúncia de que os principais envolvidos no assassinato da Marielle eram os familiares nomeados no gabinete do filho. Depois veio as denúncias dos laranjas do PSL. Imaginem vocês, companheiros e companheiras, se essas três denúncias tivessem sido feitas contra nós. Imaginem se o principal envolvido no assassinato da Marielle morasse num condomínio onde mora o Haddad. Se o Adélio morasse num condomínio onde mora o Haddad. Então, a pauta, essa pauta, o governo perde. Ao recuo, um determinado setor da sociedade brasileira, inclusive, passa, e que, do meu ponto de vista, a demonstração mais clara disso foi o Carnaval. O governo recém-eleito, primeiro ano de mandato, com base popular, o Carnaval deveria ser uma festa. Onde é que eles estavam? Quer dizer, o Carnaval foi uma grande demonstração de mobilização social, de denúncia, de questionamento sobre tudo isso. Segundo lugar, a pauta da reforma da Previdência, a pauta da economia, em que pese o governo ter conseguido avançar nos leilões de privatização de aeroportos, concessões de estradas, que é uma pauta que para eles interessa, eu entendo que o Bolsonaro havia vendido para o mercado uma ideia de que ele possuía capacidade de mobilização social que criasse um ambiente no país que fizesse com que as reformas pudessem ser aprovadas independente do parlamento. tipo um Trump conversando direto com a população através do Twitter, ele seria capaz de mostrar força social para pressionar o Congresso e fazer com que as reformas acontecessem com apoio e com base popular. Do meu ponto de vista, está bastante claro que ele não tem essa força. Vejam o que foram os atos do dia 7 agora quando eles mobilizaram com vídeos, com atos, botaram em funcionamento boa parte daquela rede deles para fazer atos no país no dia 7 contra o STF como tentaram fazer no mês de março. Capacidade de mobilização real, zero. Se eles chamarem um ato em favor da reforma da Previdência, eles não botam ninguém. Então, do meu ponto de vista, o governo, ele não conseguiu entregar o que ele prometeu para o mercado. Que ele tinha força, autoridade política suficiente para fazer as reformas que ele quisesse, independente de ter uma maioria ou não no parlamento. E é isso que orientou a lógica da relação política dele com o parlamento. No entanto, se o governo tem uma base em potencial, digamos assim, nós todos da oposição juntos, com muito boa vontade, temos 137, 140 parlamentares. se nós partirmos do pressuposto que o governo pode ter 350 votos, seria 308 para aprovar uma reforma da Previdência, talvez ele tenha, vamos considerar que os deputados eleitos pelo PSL são deputados que têm, e isso que eu vou dizer aqui não é real, porque esses deputados que se elegeram pelo PSL querem repetir as velhas práticas que os outros que antecederam eles repetiam, ele tem uma herança de 300 parlamentares da base dele que são a maioria parlamentar que deu maioria para o Fernando Henrique que deu maioria muitas vezes para os nossos governos que controlaram áreas estratégicas dos governos que controlaram agências de regulação que tinham influência direto na gestão dos bancos públicos e que foram no primeiro momento alijados tirando a ministra da Agricultura que foi indicada por uma bancada e essas bancadas temáticas do meu ponto de vista elas são difusas da sua real capacidade de mobilização no Congresso nós não temos nenhum outro parlamentar nenhum outro grupo político com influência do Congresso que se sinta representado a Lava Jato não é isso a Lava Jato tem base social mas não parlamentar a tutela militar é um elemento central de entender a lógica do governo como Paulo Guedes mas isso não resolve o problema do Parlamento a reforma da Previdência ela tem do meu ponto de vista duas questões fundamentais para eles uma é econômica é mostrar que eles têm capacidade de mexer numa questão que é central nesse redesenho da estrutura do Estado a segunda é mostrar se eles têm força política é isso que o mercado quer confiança por que a economia também está com dificuldade de ter resposta porque é um quadro total de instabilidade vocês viram a notícia agora há pouco a CCJ hoje decidiu que não vai votar essa semana o relatório da reforma da Previdência eu quero ver qual é a repercussão que isso vai ter amanhã na Bolsa eu quero ver qual é a repercussão que isso vai ter amanhã no dólar o governo começa a dar sinais de que não tem força então isso cria um ambiente distinto diferente de tudo que eles prometeram e por outro lado o que a gente assiste a gente assiste uma disputa real de protagonismo dos chamados partidos do centrão que buscam mostrar para o mercado o Rodrigo Maia é um porta-voz disso e para o próprio governo que sem eles as coisas não funcionam isso por um lado pode ser lido como algo positivo mas eu não vejo dessa maneira por quê porque essa maioria que eles estabelecem do ponto em vista dos objetivos estratégicos ela não tem distinção daquilo que o Paulo Guedes quer daquilo que o Moro quer daquilo que inclusive a tutela militar quer inclusive na maioria na medida que eles compuserem uma maioria dentro do congresso eles tem condições de estabilizarem uma proposta da previdência que pode ser aprovada o que eles vão fazer eles vão tentar agora na CCJ tirar fora a questão do BPC então afasta aquele discurso dos são cruéis com os mais pobres com os idosos tira fora os rurais e deixa para tratar em separado isso atinge a nossa capacidade de mobilização social na perspectiva de um grande primeiro demais unificado e começam a falar de uma espécie de capitalização híbrida que seria um modelo onde até o teto da previdência seria uma garantia universal pelo INSS pelo sistema público e a partir disso uma espécie de um sistema complementar que na prática é muito parecido com o que já tem no FUNPRESP que nós fizemos com os servidores públicos que muitas empresas privadas especialmente multinacionais já tem com a diferença de que seria uma conta individualizada o que não deixa de ser um grande negócio para os bancos se nós considerarmos o cenário que tem hoje está longe do que ele quer mas fundamentalmente o que ele quer o Paulo Guedes ele quer um dinheiro para fazer a transição o que é o dinheiro para fazer a transição esse sistema de capitalização teria as primeiras pessoas que vão se aposentar daqui a 30 anos até lá tem um contingente enorme de pessoas que vão se aposentar essas aposentadorias hoje são pagas pela contribuição daqueles que estão na ativa na medida que quem está na ativa não vai mais contribuir vai para o sistema de capitalização hoje se tu tem um déficit de X tu vai ter um déficit de 10X para te poder manter a previdência como ela é hoje até chegar no regime de capitalização esse é um trilhão essa reforma que ele está falando que o central fala não vai dar para ele um trilhão mas ele tem outros mecanismos de poder buscar esse um trilhão fora substituindo os excedentes rurais substituindo em função da própria PEC 55 altamente limitadora da possibilidade de crescimento dos gastos com saúde educação infraestrutura assistência social ao longo dos próximos anos então eu entendo que o tema da previdência ele se tornou um tema chave para o governo porque ele envolve duas questões que são estratégicas se eles são capazes de oferecer o que o mercado quer e se eles têm força política para fazer com que a vontade majoritária do governo efetivamente se realize e esse debate é um debate que não vai demorar para as calendas porque nós devemos estar votando isso na CCJ possivelmente na semana que vem e possivelmente vamos estar votando no plenário até final do mês de maio talvez início do mês de junho digamos que no primeiro semestre então vai ser um período de luta política muito intensa eu acredito que a medida provisória 873 ela não será aprovada nos termos em que ela foi proposta mas até lá durante quatro meses os sindicatos ficarão praticamente sem dinheiro por mais que nós possamos lá na frente derrotarmos a medida provisória 873 ou ela caducar ou ela ser modificada durante todo o período da mobilização e boa parte das categorias recolhiam o imposto sindical no mês de janeiro não vão receber nada e muitos sindicalistas dizem ninguém aguenta quatro meses exatamente o período que nós precisávamos ter capacidade de mobilização então a medida 873 ela é uma medida clara do ponto de vista do seu objetivo ela reduzir a nossa capacidade de mobilização agora assim como a medida 871 segundo a questão eu estive com o presidente Lula duas vezes depois da eleição estive uma vez com o Boulos e estive uma vez com a presidenta Gleice as duas vezes que eu fui lá e com outras pessoas que eu falo que estiveram com o presidente Lula elas repetem a mesma coisa o Lula falou que vocês tem que tratar do tema da soberania vocês tem que falar da soberania as duas vezes que eu fui lá o presidente dizia vocês tem que falar no que eles estão fazendo com o Brasil esse golpe foi para mudar o papel do Brasil no mundo nós vivíamos um processo de crescimento do nosso protagonismo com os BRICS com a Unasul ampliando a capacidade de ter parcerias internacionais o pré-sal foi a maior descoberta de petróleo no século XXI no mundo e o presidente Lula mesmo de lá há um ano ele está coberto de razão o tema da subserviência aos Estados Unidos a maneira como esse governo se porta do ponto de vista de uma redefinição de um papel do Brasil no cenário internacional para mim é uma questão central da conjuntura que envolve o debate sobre a Amazônia que envolve o debate sobre a base de Alcântara que envolve o debate sobre a destruição da Petrobras que envolve o debate sobre a Eletrobras que envolve o debate sobre a abertura da possibilidade da aquisição de terras do país para estrangeiros que envolve o realinhamento aos Estados Unidos que tirou o mercado da soja que o Brasil tinha na China a política desenvolvida com a questão do leite altamente prejudicial a boa parte inclusive da base que votou nele que votou nele então eu entendo que nós temos duas pautas que nesse próximo período podem fazer com que os setores populares democráticos do país saiam de uma posição defensiva natural para quem perde uma eleição para retomar uma capacidade de mobilização de enfrentamento e debate na sociedade o tema da soberania como um tema maior que nos permite dialogar e as pessoas entenderem a ida do ministro de ciência e tecnologia para explicar o acordo de Alcântara é algo patético quando questionado sobre qual seria a principal vantagem para o Brasil ele disse vão ser abertos restaurantes e hotéis e aquele povo é muito pobre vai surgir oportunidade de empregos nos restaurantes e nos hotéis que vai ter lá perto da base vocês já pensaram nisso? então o tema da soberania é um tema que nos permite dialogar no outro nível com setores da sociedade que compreendem e enxergam essa subserviência esse alinhamento vejam o prejuízo que pode criar para setores importantes da exportação brasileiras por conta da postura internacional deles na relação com Israel 14 bilhões de exportações para o mundo árabe contra 361 milhões para Israel no ano passado comprometendo do ponto de vista objetivos e interesses de setores importantes da indústria nacional o segundo tema é o tema da previdência e quero concluir nos dois minutos que me restam dizendo o seguinte acho que há fatos novos que nos possibilitam ampliar o debate na sociedade sobre o papel da Lava Jato eu acho que não é uma questão menor as denúncias sobre a constituição dos fundos eu acho que isso mostra na prática que haviam interesses objetivos além dos objetivos estratégicos e políticos dos Estados Unidos de enriquecimento de abuso da autoridade de apropriação de dinheiro público com finalidades específicas para um projeto de poder que do meu ponto de vista envolve Marcelo Bretas Sérgio Moro Dallagnol Lava Jato que na minha leitura não tinham no primeiro momento como estratégia e nunca imaginavam que isso tudo ia cair no colo do Bolsonaro o Bolsonaro foi o que sobrou eles sonhavam lá no início com o Écio depois era o Alckmin depois era o Ser depois era o Luciano Huck depois era o Joaquim Barbosa depois levou a facada ninguém até hoje sabe explicar direito o Bolsonaro virou presidente agora não vamos imaginar que do ponto de vista estratégico para o futuro essa elite esse consórcio golpista essa elite do mercado financeiro imagina um país sendo conduzido pelo clã Bolsonaro não vamos imaginar já que é essa estabilidade do ponto de vista de um redesenho para o Brasil no cenário internacional uma família de milicianos com mais pontos de fragilidade do que qualquer possibilidade de estabilizarem a médio e longo prazo então acho que a Lava Jato é um projeto de poder poderoso que pode ter uma aliança com a tutela militar com o próprio mercado e se construir como uma alternativa de futuro para a direita no Brasil e que revela os vínculos com os Estados Unidos que revela os vínculos de redefinição do papel do país especialmente na questão do petróleo e eu acho que nós devemos olhar com muita atenção para o tema da Lava Jato e aumentarmos a nossa capacidade de compreensão e de denúncia sobre a maneira como ela se realiza as relações que ela estabelece e essa denúncia do Supremo Tribunal Federal e esse inquérito aberto via Alexandre de Moraes pode ser uma possibilidade muito importante de nós conseguirmos fazer o debate que até agora nós não tínhamos conseguido que é de fato os interesses estratégicos que envolvem a prisão do presidente Lula o afastamento da Dilma a constituição desse projeto de poder que acabou no Bolsonaro então do meu ponto de vista procurei contribuir com alguns elementos aqui para provocar um debate uma reflexão entre nós muito obrigado então boa noite a todos e a todas agradecer primeiramente o convite a fundação é uma parceira irmã nossa que vem realizando um trabalho bastante importante não somente compilando dados que viram verdadeiras armas nas mãos da militância em termos dos dados que a gente pode estar se confrontando na luta política mas também no trabalho de formação que é um trabalho bastante importante para os movimentos populares queria aqui trazer alguns elementos sempre a partir de uma leitura coletiva do movimento dos trabalhadores rurais sem terra e tentando trazer aqui um pouco uma visão do movimento popular sobre a conjuntura acentuando nos desafios principalmente nos desafios na política de como é que a gente enfrenta toda essa situação fazer um balanço dos 100 dias é sem dúvida nenhuma nos deprimirmos um pouco coletivamente porque é uma série de fatores negativos que lamentavelmente não estão somente no âmbito da internet ou num discurso de ódio são medidas drásticas medidas profundas que podem colocar situações bastante difíceis de serem enfrentadas até no plano imediato do nosso país então sem dúvida nenhuma nos coloca muitos desafios pensar nesses 100 dias mas não tem como fazer um balanço dos 100 dias sem relacionar com o tema do golpe que ainda está em curso nós não podemos entender esse governo como um governo fora do golpe o mesmo golpe do impeachment da presidenta Dilma o golpe desse governo Temer que criou todas as condições para as medidas que estão sendo colocadas em curso e a própria questão da prisão do presidente Lula que agora cada vez mais se cria um consenso de que não tem como esconder o quanto Lula é um preso político este governo apesar de ter sido legitimado pelas urnas é um governo do golpe acho que é importante a gente caracterizar dessa forma também é bastante importante a gente relacionar os 100 dias com a própria questão da crise do capital e o quanto que esta crise profunda do capital ela também coloca condicionantes para países dependentes como os nossos numa crise que é uma crise não só econômica mas é política ela é civilizatória ela é moral ela é ambiental essa crise profunda do capital ela coloca uma agenda de aumento dos interesses de exploração do trabalho dos bens naturais no qual o Brasil está dentro desse capítulo que é um capítulo internacional é por isso que o sofrimento dos trabalhadores e trabalhadoras em nível internacional ele se assemelha tanto tem muitas faces que se assemelham com o que a gente vive aqui no Brasil por isso nós estamos num processo no qual os contornos de luta de classes se em algum tempo a gente teve alguma confusão em relação a isso agora eles estão cada vez mais acentuados nós temos que nos colocar no movimento da história da forma que nós realmente somos como representantes de uma classe trabalhadora que existe que se confronta e que está o tempo todo sob a mira desse capital tão truculento bom pensando aqui no Brasil pensando nesses últimos 100 dias nós podemos dizer que este governo que ao mesmo tempo tem essa face ultraliberal que foi aqui bastante descrita mas também tem uma inspiração fascista não é um governo fascista não é um governo neofascista mas é evidente a sua inspiração fascista desenvolveu um conjunto de medidas que se a gente fosse sintetizar pelo menos três blocos nós poderíamos dizer que são medidas antipopulares até as medidas que fazem um certo ajuste de contas com as promessas de campanha elas viram medidas antipopulares foi dado aqui o exemplo do Bolsa Família que tem o 13º do Bolsa Família mas foi tirado da onde esse dinheiro se não dos cortes do próprio Bolsa Família ou mesmo medidas como essa de ajuste de contas com a bancada evangélica que promete mudar a embaixada mas na realidade cria um escritório então tem muitas medidas que são medidas antipopulares e veja ser antipopular não é um problema o próprio Temer já deixou muitas lições para a gente lembremos que a reforma trabalhista foi aprovada com o governo Temer tendo 3% de aprovação da população então ser antipopular não é um problema na atualidade mas isso sem dúvida nenhuma vai colocando situações de desgaste para o governo este governo ele é um governo que aprofunda as desigualdades de uma forma desastrosa e isso é bastante importante a gente ressaltar porque não é um governo que tenta escamotear o tema da igualdade eles abrem mão fácil do tema da igualdade as suas medidas são todas medidas que aprofundam na desigualdade seja na pauta social toda seja na educação seja no setor agrário então lutar por igualdade se tornou uma bandeira bastante importante até para a gente fazer a disputa na sociedade e também são medidas que tem um caráter drástico não só aqui para o Brasil mas na própria política internacional e o que representa o Brasil no conjunto dos outros países e essas medidas elas são drásticas do ponto de vista da sua intensidade e também da sua duração então são 100 dias como bem disse aqui o deputado Paulo Pimenta de muita contradição para o governo mas parte das suas medidas elas elas são duradouras e são difíceis inclusive da gente poder enfrentar então é por isso que a gente tem que se atentar uma coisa é a contradição do governo que está evidente mas outra coisa é o que eles estão fazendo dia após dia não estão brincando em serviço em várias áreas econômicas na educação na pauta agrária enfim essas medidas do governo Bolsonaro elas ocorrem num contexto que é um contexto de muita contradição seja pelas disputas internas e aí tem disputas que são sérias e tem disputas que nós não podemos nos iludir tem disputas com a mídia tem disputa com o congresso tem disputa com o judiciário tem disputa com o agronegócio mas são disputas não são disputas sérias porque todos esses setores sabem exatamente a classe que eles representam então nós não podemos também depositar as nossas esperanças numa determinada disputa e achar que a nossa salvação vai estar ali nosso papel é outro nós temos que aproveitar essa contradição mas nós temos que ter muita muita firmeza do nosso papel nessa luta maior e também algumas o contexto também é de algumas contradições que tem a ver com o plano do capital para o governo Bolsonaro e a própria natureza do governo Bolsonaro o plano do capital é um só que a natureza do governo Bolsonaro que representa o Bolsonaro e o bolsonarismo ela em certa medida ela tem uma interface com esse plano mas a natureza ela é uma natureza que explicita uma face que se na campanha política foi possível colocar debaixo do tapete agora por vários elementos que até já foram citados aqui isso aparece por todos os lados talvez essa face miliciana do governo e do clã familiar seja a mais contundente mas não só tem vários elementos que nós precisamos ver na natureza do bolsonarismo que nós precisamos também enfrentar essa esse conjunto de medidas do governo do governo Bolsonaro eles também eles ocorrem num cenário que é um cenário de uma consequência dessa crise do capital e o quanto que isso do ponto de vista social tem elementos bastante contundentes principalmente em relação a esse contexto de barbárie em curso que nós vivemos vejam o quanto que lutar pelo direito pelos direitos sociais ou lutar pela vida humana se tornou uma bandeira super importante para movimentos populares partidários sindicais desde o começo do ano nós fomos surpreendidos o tempo todo com vários fatos que foram fatos de comoção nacional lembremos em janeiro o processo de brumadinho o quanto que aquelas vidas que ainda pessoas que ainda estão soterradas naquela lama e sangue não faz com que os trens da mineração parem de circular lembremos o que foi aquele grave fato no massacre de Suzano o que representa isso do ponto de vista da juventude do projeto de sociedade da esperança do nosso país e agora mais recentemente esse fato dos 80 tiros disparados contra uma família negra por uma situação de um suposto engano do exército brasileiro o exército não se enganou ele teve certeza de que pretos e pretas na sociedade são suspeitos padrões e que devem ser aniquilados talvez essa face tão dura do que aconteceu nos últimos dias ou tudo que se passa nesse desabamento dos dois prédios na comunidade de Musema que é uma comunidade que é uma tragédia sobre tragédia uma comunidade dominada pelas milícias o quanto que isso também coloca para todos nós lutadores e lutadoras questões para que a gente interfira na política mas que a gente interfira na política sabendo que a gente vai mobilizar os temas econômicos o tema das nossas lutas históricas mas também a luta e a defesa da emancipação humana isso coloca algumas questões até para a gente poder refletir sobre o discurso que a gente faz quando a gente caracteriza esses seis dias do governo Bolsonaro vejam a gente costuma dizer que o governo Bolsonaro ele tem uma centralidade no econômico e essa centralidade no econômico ela tem a reforma da previdência como bem aqui caracterizou o deputado Paulo Pimenta como uma das suas principais trincheiras mas que para garantir essa pauta econômica tanto do ponto de vista da soberania a política entreguista do governo da afronta aos bancos públicos a Petrobras a Eletrobras e também a reforma da previdência ele tem disseminado uma espécie de cortina de fumaça mobilizado temas que são temas da pauta de costumes e vejam nós temos que ter bastante cuidado ao fazer essa caracterização por quê? porque nós estamos perdendo vidas vidas de mulheres vidas que explodem nos casos de feminicídio vidas LGBTs vidas de negros e negras vidas de indígenas vívidas de lutadores defensores ambientais então nós temos que ter a capacidade também enquanto esquerda enquanto movimentos populares movimento sindical partidário de apresentar um projeto de fazer uma disputa na sociedade que seja capaz de ao mesmo tempo enfrentar essa trincheira econômica do governo esse núcleo duro do governo esse núcleo entreguista esse núcleo ultraliberal mas ao mesmo tempo saber dialogar com essa pauta que é uma pauta e um conjunto de medidas que são de inspiração fascista seja as medidas diretamente ligadas ao governo medidas de estado ou medidas liberadas pelo bolsonarismo que tem a ver com a campanha política e tem a ver com esse discurso de ódio que tomou conta da sociedade brasileira nós não temos dúvida que o projeto de esquerda ele faz muita diferença no processo concreto da luta de classe mas pensando na realidade brasileira nunca foi tão importante para a humanidade para a sociedade brasileira um projeto de esquerda um projeto de ideias que faça uma contraposição com tudo que está colocado e nós temos que ter a convicção de que nós somos portadores desse projeto nós somos portadores do instrumental que não é de hoje que vem desde o nosso processo de enfrentamento da ditadura militar do processo de reorganização estratégica do nosso país de nos colocar na sociedade fazer uma batalha concreta de ideias e fazer de fato uma reorientação estratégica os tempos que a gente vive que são tempos tão difíceis mas são tempos que nos colocam alguns desafios mas também algumas tarefas que são tarefas no âmbito tático mas também tarefas estratégicas com isso já vou terminando pensando principalmente em três tarefas que não são novas são tarefas muito bem conhecidas pelo nosso campo popular e de esquerda mas que nós precisamos ter a capacidade de reordená-las a primeira grande tarefa é a tarefa do trabalho de base existe um enorme um enorme campo de trabalho em relação a isso nós não podemos imaginar que nós vamos fazer uma disputa de projeto no nosso país somente ou depositando todas as nossas fichas na disputa institucional que é extremamente importante mas ela tem que estar combinada com um trabalho com um trabalho concreto um trabalho de base a campanha política do qual a gente virou muito voto nos deu alguns indicadores o quanto que também nós precisamos mudar esse cenário de que na periferia o trabalho de base é feito por boteco por cabeleireiro ou por igrejas neopentecostais nós temos que estar nesses locais nós temos que fazer a diferença e as pessoas querem ter a nossa presença então o trabalho de base é um desafio fundamental para as nossas tarefas a outra tarefa é a tarefa da formação política nós não podemos nos acomodar ou dar de bandeja de que a sociedade brasileira é a sociedade do bolsonarismo senão nós vamos brigar com todo mundo e isso não ajuda em nada o discurso do eu avisei não adianta agora isso não agrega nós temos que arregaçar nossas mangas fazer a disputa fazer um trabalho de formação política reaprender esse diálogo com o povo essa metodologia que também nos ensinou Lula e outras tantas lideranças no nosso país e além disso nos colocar do ponto de vista das lutas sobre as lutas nós tivemos alguns ensaios importantes esse ano nós não podemos imaginar que esses 100 dias foram 100 dias sem resistência nós estamos nos apresentando no movimento concreto da luta de classe não é da forma como nós gostaríamos não é com as forças mobilizadas que seriam necessárias para poder enfrentar esse projeto mas nós podemos dizer que esses 100 dias eles não passaram sem resistência popular foram importantes aqui destacar a questão das do próprio carnaval como foi dito aqui pelo deputado que foi nós podemos entender o que aconteceu no carnaval entender o que foram aquelas manifestações populares críticas da nossa sociedade também entender essa força do março e não só a força das mulheres mas essa diversidade e a forma de fazer a luta do 8 de março mas também o 14 de março no 1 ano de assassinato de Marielle e aí acho que tem muitos aprendizados claro que nós temos muito limite no movimento feminista mas nós temos muitos aprendizados com as mulheres do ponto de vista do diálogo com a sociedade do trabalho de base da forma dos atos das formas das mobilizações e também o 22 que foi um marco importante na luta contra a previdência foram atos importantes que tem um crescente que nós temos que ter a capacidade de continuar convocando nós estamos agora num processo de abril no qual os rurais tem já um papel protagonista importante desde o massacre de Odorado dos Carajás nós estamos eu vim para cá já em meio a esse processo dessas lutas que nós vamos estar acontecendo nessa semana mas também nós temos que destacar o papel dos indígenas os indígenas no campo estão sendo super afetados porque ali não é uma luta só de direito mas é uma luta de território então essa luta de território tem causado também uma reação por parte do movimento indígena bastante importante de resistência que nós precisamos dar um destaque e nós estamos aí prestes a um processo de mobilização do 1º de maio que se nada acontecer para estragar tende a ser um processo também unificado da esquerda nós sabemos o quanto é difícil essa unidade mas que ela é necessária e importante então e fora toda a resistência em torno da reforma da previdência então nós temos que trazer esse mérito também para o movimento popular movimento sindical partidário para as forças progressistas do nosso país que nós conseguimos fazer frente a esse processo dos 100 dias o que nós temos que continuar fazendo é continuar esse processo com mais intencionalidade e combinar isso a uma questão mais estratégica que tem a ver com esses elementos do trabalho de base da formação política para a gente conseguir de fato se recolocar na luta política no nosso país bom a gente termina aqui a primeira parte com essa mensagem que a gente tem um governo impopular antipovo que deseja apequenar o Brasil diante do mundo e que não liga para se a vida dos cidadãos vai ficar mais precária dito isso a gente abre o microfone para a plateia fazer análises e questionamentos por favor companheiros Jorge Romano da Universidade Federal do BC quero parabenizar aqui a mesa não as cadeiras pelas boas intervenções e queria pegar o gancho da soberania nacional que o deputado colocou que me parece uma questão importante reforçar que esse governo está dando sequência à política do desmonte do tema mas com uma força e velocidade muito forte já está marcado vários leilões principalmente para o dia 28 de outubro o grande leilão que será o maior leilão do petróleo do mundo da tal de acidentização onerosa que deve dar para o caixa 100 bilhões de reais para o Guedes e que é nada mais que uma parte da pressão equivalente a mais de 10 bilhões de baris para vocês terem uma ideia isso é mais ou menos o total das reservas declaradas pelo Brasil hoje então gigantesco todas as empresas internacionais evidentemente estão do olho enorme filé mignon é claro que a Petrobras vai participar por quê? porque as empresas internacionais querem exatamente aprender com a Petrobras a Petrobras já está lá desenvolvendo e na verdade não tem risco nosso não tem risco exploratório nada zero mas a área já está desenvolvida então não é que o Brasil vai leiloar o direito de exploração o Brasil vai leiloar a permissão de produzir petróleo então essa é uma questão que eu queria forçar outras leilões já estão marcadas também inclusive para o gás de xista está proibido o governo está com mil por horas também abrindo essa área para quem? para as empresas americanas evidentemente da mesma forma que o Brasil exporta petróleo cru interrompeu lá atrás a expansão que a gente tinha proposta do refino portanto o Brasil está importando derivados de quem? dos Estados Unidos é que tem uma sobreprodução então tem interesses muito claros por parte dos Estados Unidos nessa relação com o Brasil Alcântara também é parte disso tem aqui passa pelo Congresso vai ter uma oportunidade para o Congresso mobilizar esses sentimentos enfim essa questão da soberania nós lá na universidade já estávamos fazendo nossa parte temos um debate dia 18 agora quinta-feira agora vai ser transmitida ao vivo a página da Federal do BC tem a Embraer que já foi também e a descentralização da petroquímica que também não é pouca coisa o Brasil gastou muito esforço durante décadas para construir lá uma base maior base produtiva petroquímica e aí realmente esse é um governo ultradireita ultraliberal como foi explicado mas se a gente pega os amigos desse governo do ultradireito o Trump lá na Itália Hungria eles não são assim eles defendem as suas empresas o governo italiano ele faz o acordo com a China exatamente porque é do interesse econômico deles eles são contra por exemplo as sanções contra a Rússia para defender as suas empresas eles brigam com o Bruxelles porque aumentaram o déficit para investir em infraestrutura é completamente diferente como o próprio Trump que defende as suas empresas então aqui uma mistura é uma coisa que às vezes é difícil de explicar mas é exatamente contrária os amigos do Bolsonaro que ele disse são os amigos eles não têm essa política ultraliberal de entregar as riquezas do país às empresas internacionais e aí minha dúvida que eu tenho eu não consigo sinceramente não sei não consigo imaginar que não tenha ninguém nas forças militares que tem o mínimo de sentimento nacionalista que fala soberania qual a primeira categoria que você tem bom deve ter alguma força é impressionante isso não tem absolutamente nada por isso que elas estão lá no governo só para ficar na foto e defender seus interesses cooperativas na questão do Israel eu só quero fazer um apelo muitos dos nossos lideranças e locutores na televisão sempre falam o governo está colocando em risco os interesses do agronegócio perfeito mas isso o próprio agronegócio vai falar acho que nós temos que enfatizar também que estamos vendendo a nossa solidariedade com o povo palestino a gente tem que enfatizar muito isso faz décadas que o Brasil não é coisa do PT o Brasil defende dois estados o povo palestino está sendo massacrado a política do Trump em Netanyahu simplesmente aniquilar essa questão não existe mais palestinos não existe mais refugiados palestinos acho que a gente não tem que só criticar pelo fato de talvez pode complicar nossas exportações para as árabes mas tem uma questão da nossa solidariedade com o povo palestino e para terminar uma pergunta se vou terminando é que a questão da previdência eu pessoalmente mas enfim eu acho que a gente deveria mostrar uma contraproposta não precisa ser detalhes mas algum porque senão parece que a gente está defendendo o sistema que existe o sistema que existe é absolutamente injusto tem muitas questões que a gente é contra não estamos defendendo o que existe uma parte mas não o todo com certeza então assim qual seria uma realmente uma reforma da previdência é caracterizar o que eles estão fazendo como uma contra-reforma enfim é só uma consideração mas obrigado meu nome é Celso Carvalho eu participo do projeto BR Cidades que é um projeto da Frente Brasil Popular com o objetivo de construir um projeto para as cidades brasileiras e eu queria engatar que eu acho que essa questão que o Jorge colocou é essencial quer dizer em todos os pontos que foram tocados aqui mas particularmente em relação à previdência eu acho que tem duas coisas que eu queria perguntar para todos particularmente para o deputado primeiro qual que é a nossa proposta porque a gente precisa ter um projeto para se contrapor qual que é a nossa proposta e segundo qual é a capacidade o que a gente está pensando em termos de constituir uma proposta pelo menos um programa mínimo que permita a constituição de uma frente democrática popular na questão da previdência até onde você vê que vai de onde a onde vai essa frente qual é a capacidade que a gente tem de construir essa frente é o PT e o PSOL é o PT e o PSOL e o PSB e mais a rede e mais o PDT e mais o PSB ou para antes como é que está a construção desse projeto e dessa frente no duas questões primeira é que eu acho que do ponto de vista estratégico a gente tem uma para mim uma questão a resolver que é na minha opinião o que deu a vitória ao Bolsonaro foi a capacidade de se mostrar antissistema com todo pertencimento que ele tinha ou seja juntou a direita realmente os conservadores mas juntou um setor com o qual a gente tem que buscar como é que a gente vai dialogar eu acho que tem uma questão estratégica que é retomar o diálogo com o setor que se colocou contra a gente por entender que a gente participa de um mesmo sistema com o PSDB que foi o grande derrotado dessas eleições eu acho que tem uma questão estratégica que é retomar esse diálogo a segunda coisa em relação concordando com o Paulo que acho que a questão da previdência ela é determinante porque ela tem um lado econômico e tem um lado político que é fundamental eu diria o seguinte Paulo a gente pensando um pouco lá pela sociedade brasileira de municípios chegou a ideia de tentar fazer um debate sobre que a reforma da previdência a gente tinha que separar o regime geral dos regimes próprios e dizer com toda clareza para a população se alguém quer combater privilégio não existe privilégio no regime geral da previdência no qual 66 de quem recebe algum benefício é um salário mínimo os benefícios médios o valor médio do benefício é R$ 1.400 e o teto é R$ 5.800 e todas as distorções existentes e existentes realmente estão nos regimes próprios de previdência que eu acho que é um diálogo importante com os prefeitos e prefeitas inclusive os nossos com os governadores e governadora inclusive as nossas e que abre o debate sobre quais são os regimes próprios o regime próprio dos militares o regime próprio do servidor civil os regimes próprios dos estados que tem muita distorção lá no Rio Grande do Sul é uma mostra muito clara disso então acho que é um viés a gente tentar entrar e eu acho que a gente queria ouvir o que vocês pensam sobre isso bom eu vou falar um pouquinho sobre a previdência nós fizemos um excelente seminário a Fundação Perseu Abramo participou bancada da Câmara bancada do Senado PT Nacional Instituto Lula Fundação Perseu Abramo vários convidados em primeiro lugar duas premissas nós não queremos discutir a previdência social a partir de uma ótica fiscal nós queremos discutir uma visão de seguridade social para o estado brasileiro e portanto nós temos que fugir da armadilha do equilíbrio fiscal da seguridade social não existe política de seguridade social com equilíbrio fiscal porque se nós aceitarmos essa premissa nós vamos chegar à conclusão que o SUS é deficitário nós vamos chegar à conclusão que a educação pública é um erro quer dizer a Constituição de 88 ela constitui no país uma política de seguridade social que envolve a previdência o SUS e a assistência social e ela estabelece uma rede de financiamento da seguridade social cujas receitas jamais chegaram nesse cofre portanto a direita faz conosco uma disputa de uma visão de sociedade e nós muitas vezes queremos discutir com uma política de gestão do governo quando você defende uma política de seguridade social para um estado como o Brasil em que seis famílias detêm metade da renda nacional é porque nós temos uma visão a respeito de como que a riqueza de um país deve ser distribuída quando nós defendemos que um idoso carente deve ter direito de receber do estado um salário mínimo para sua sobrevivência isso parte de um pressuposto de uma visão estratégica ideológica que fundamenta uma visão e nós não temos que fugir disso nós não podemos nos encolher de dizer não nós temos uma visão de sociedade nós temos uma visão de mundo nós temos uma visão de estado que nós entendemos que a riqueza do país tem que ser distribuída de maneira diferente e é por isso que nós defendemos a taxação das grandes fortunas a contribuição de impostos sobre lucros e dividendos esse é o debate do financiamento da seguridade que nós temos que fazer do meu ponto de vista como uma premissa não aceitar a ideia de que nós temos que fazer o que eles querem vão lá e fazem uma conta segundo lugar é um erro discutir previdência sem discutir o mundo do trabalho quer dizer o regime geral de previdência do nosso governo ele era equilibrado no superavitário um regime de previdência do regime geral com 12 milhões 14 milhões de desempregados não vai nunca dar certo então se nós queremos pensar uma política de seguridade social obrigatoriamente nós temos que introduzir no debate a questão do trabalho novo mundo do trabalho e as políticas públicas que possam enfrentar porque se nós precarizarmos a política de seguridade social num quadro de elevação do desemprego onde é que vai parar não tem limite e reduzindo cada vez a capacidade de consumo nós temos a grande maioria dos pequenos municípios do país que tem como sua principal fonte de renda o bolsa família e aposentadoria do trabalhador e da trabalhadora rural desvincula do salário mínimo reduz a transferência de renda o resultado disso é muito simples nós vamos levar para um processo de miserabilidade total e de concentração da renda em proporções que nós jamais tivemos então nós somos contra nesse momento nos apresentarmos como quem tem uma proposta alternativa porque essa proposta ela tem um erro original inclusive de método na medida que ele não apresentou ela para a sociedade brasileira durante a campanha Bolsonaro tem 67 discursos como deputado federal dizendo que ele era contra a reforma ele não foi num debate numa sabatina ele nunca disse para ninguém que depois de eleito ele iria negar tudo que ele defendeu a vida toda é o estelionato do ponto de vista eleitoral então nós entendemos que é um erro nós aceitarmos a premissa então qual é a proposta de vocês a nossa proposta é uma proposta global que envolve uma visão sobre a distribuição da renda a desconcentração da riqueza uma política sólida de seguridade social e uma definição do papel do Estado brasileiro inclusive na questão da dívida pública então esse é o debate que nós queremos fazer é evidente que alguém poderia me perguntar tá mas o cidadão comum entende isso eu acho que a previdência ela é uma oportunidade que a gente tem de traduzir numa linguagem simples o que que o golpe o que que o impeachment o que que a prisão do Lula tem a ver com a vida das pessoas porque era impossível implantar uma PEC 55 era impossível e é impossível discutir a previdência sem discutir a legislação trabalhista que foi precarizada seria impossível imaginar que alguém pudesse PEC 55 reforma trabalhista destruição da previdência com o governo popular com o governo de centro-esquerdo quer dizer o Lula tá preso porque se o Lula não fosse preso isso que tá acontecendo jamais poderia estar acontecendo então eu acho que a previdência ela é uma ferramenta importante de disputa política de uma visão de estado e nós temos que nos dispor a fazer esse debate eu eu quero dizer o seguinte eu acho que nós temos condições de derrotar essa proposta essa proposta do jeito que ela tá ela não passa a chance que eles têm de aprovar é se esse processo passar para as mãos do centrão e eles desidratarem ela tirando fora os rurais tirando fora o BPC fazendo um acordo com os bancos para fazer essa tal de capitalização híbrida e sinalizar algumas coisas para os estados e municípios que são também grandes interessados em resolver o problema do desequilíbrio das suas contas e concluo dizendo duas coisas primeiro sou totalmente favorável regime geral de previdência não tem distorção não tem privilégio o que tinha nós já resolvemos nos nossos governos como criamos o teto inclusive os novos servidores públicos já estão num sistema complementar do teto o presb hoje pode se aposentar no máximo com 5 mil e pouco acima disso é previdência complementar nós temos uma herança que eu acho que a gente deve evitar eu também usava muito e me convenci que a gente não deve usar privilégios deve usar distorções até foi o Berzoíno que sustentou isso no nosso seminário porque privilégios são na realidade né os aspectos estruturantes desse déficit que nós temos mas as distorções vamos chamar assim elas tem que ser enfrentadas e para isso nós temos uma pauta por isso que nós queremos que o primeiro projeto que seja votado seja a regulamentação do teto salarial no país que está previsto na Constituição que estabelece que ninguém pode ganhar mais do que o ministro do STF e nós pegamos um relatório do Tribunal de Justiça de Tocantins no mês de dezembro aonde em média recebe mais de 200 mil mais de 300 mil são contra-cheques que estão por aí todos os dias vamos regulamentar o teto salarial do Poder Judiciário do Ministério Público do Poder Executivo do Poder Legislativo vamos enfrentar distorções das pensões das grandes pensões 30 segundos esses dias teve uma matéria que ela é maravilhosa da gente fazer o debate na sociedade saiu no Globo de um domingo um conjunto de senhoras não muito pequeno que recebem grandes pensões nunca casaram para não perderem a pensão dos pais algumas delas tiveram filhos netos tudo que mas nunca casaram no entanto elas foram casadas sem nunca ter casado com militares ou servidores públicos e querem receber a pensão do marido afinal de contas então elas entraram na justiça para serem reconhecidas como solteiras para a pensão do pai mas casadas para receber a pensão do marido e ganharam e ganharam então nós temos no Brasil um conjunto de senhoras solteiras viúvas e que recebem as duas pensões as dos pais e dos maridos isso sim é escandaloso não o cara que ganhou o salário mínimo e vai ganhar 400 reais para sobreviver então acho que nós deveríamos inclusive ter um combate aberto a esse a isso que nós identificamos eu acho que o debate da previdência é um bom debate eu acho que nós temos que fazê-lo em tudo que é lugar que nos chamarem e nos desafiarem a fazer rapidamente aqui sobre a sobre a reforma da previdência nós temos um campo fecundo para ir construindo uma proposta sobre uma contra proposta ao que está colocado só que nós temos que também ver qual que é a tática de mobilização e a tática de mobilização porque a gente não vai conseguir barrar esse projeto se não for através de um processo de mobilização da sociedade tem a ver com a a grande necessidade da gente explicitar o quanto que essa proposta ela representa o fim da aposentadoria então nós precisamos travar esse debate e traduzir ao máximo o nosso discurso de uma forma que ele possa se transformar em mobilização porque não tem como a gente entender a reforma da previdência se a gente não relaciona com o próprio processo como bem disse aqui o deputado em relação ao mundo do trabalho mas também as medidas do governo Temer tanto em relação à liberação da terceirização em todas as fases como o processo da reforma trabalhista então tudo aquilo que era tido como informal no mercado de trabalho agora está cada vez mais próximo de um processo de formalização mas uma formalização extremamente precária então nós precisamos isso não é uma coisa que está lá na estratosfera todo mundo vive no dia a dia nós temos a capacidade de fazer a junção sobre esses elementos e engajar mais gente aí nessa luta contra essa proposta que está colocada mas pensando numa contra proposta acho que o número um da contra proposta nós teria que ser o não perdão da dívida dos sonegadores da nossa previdência e a lista é enorme então o governo agora mesmo tem anunciado um perdão bilionário da dívida dos ruralistas então como é que o problema é fiscal e perdoa uma dívida bilionária sobre a questão da soberania eu queria só colocar um tema agregar fora todos esses elementos aqui que de uma forma brilhante foram trazidos mas o tema da questão agrária acho que a gente tem um tema também relacionado à questão agrária de perda da soberania que é muito grave e obviamente quando a gente pensa no Brasil nas enormes riquezas naturais que a gente tem de água de minério de biodiversidade etc só que nós temos uma grande oportunidade também que é repensar nossa própria questão agrária porque senão a gente acaba fazendo um discurso de que defender as nossas riquezas naturais é defender esse modelo do agronegócio e a gente tem inúmeros exemplos que demonstram que o agronegócio ele é entreguista então uma questão de soberania para um governo ultraliberal do Brasil é muito diferente de uma questão de soberania para um governo de Donald Trump ou de outros por conta de uma condição que é a condição do nosso país nessa condição ainda tão intencionalizada de dependência então acho que nós temos uma oportunidade também de a gente repensar a nossa questão agrária o que a gente quer com esses bens naturais e o quanto que a gente deve fortalecer a pequena agricultura o quanto que a gente deve fortalecer a reforma agrária a agricultura familiar a agricultura camponesa porque é esse tipo de campo que vai fazer a defesa dos nossos bens naturais e não um projeto como o projeto do agronegócio que é tão entreguista e que muitas vezes a gente acaba defendendo em torno de uma defesa de soberania nacional mas a gente percebe o quanto que eles estão aí em conformidade com esta entrega da mesma forma que os militares nós vamos ter alguns militares que são nacionalistas mas o grupo hegemônico que está à frente é o grupo de fato entreguista e esse grupo não está nem um pouco preocupado com as nossas divisas com a Amazônia com a entrega da base de Alcântara e outros não só o seguinte sobre a questão da sustentabilidade da previdência enfim eu estou de pleno acordo com o que foi colocado pelo deputado inclusive o seminário em Brasília realmente foi muito bom muito a bancada tanto de deputados quanto de senadores que estavam presentes acho que tiraram uma linha de atuação muito interessante na linha do que o deputado está colocando aqui mas eu queria só chamar a atenção para o seguinte a previdência a previdência brasileira realmente não tem um problema de financiamento o que a gente tem é uma crise econômica profunda no país estudo da Anfip demonstrou fizeram um exercício de contrafactual se a economia brasileira tivesse crescido 2% ao ano nos últimos 5 anos em vez de ter mergulhado como mergulhou 7% do PIB a previdência estaria super evitária hoje quer dizer ela não tem nenhum problema para financiamento hoje é claro que em 2040 a sociedade muda o mercado de trabalho muda as tecnologias mudam a produtividade do trabalho aumenta você tem que repensar a forma de financiamento mas não há nada emergencial a ser resolvido nesse instante o que há agora é uma crise econômica e a reforma da previdência como eu disse se implantada só agrava essa crise econômica então acho que a gente tem que ter muito cuidado nesse afã de apresentar alternativas porque não temos algo imediato algo emergencial que inviabilize o desenvolvimento da sociedade brasileira como vinha acontecendo nos últimos anos a gente a plateia tem mais intervenções se eu puder por favor vir aqui na frente se apresentar eu sou professor de história econômica e economia brasileira do instituto de estudos brasileiros da USP sou um longo um antigo colaborador e amigo aqui da fundação PCO Abramo e minha trajetória intelectual começa no movimento sindical nos anos 90 quando eu trabalhei como assessor econômico da CUT então eu eu ia dizer que estou contente de estar aqui com os colegas mas é uma situação bastante triste eu queria fazer basicamente duas intervenções uma questão para todos obviamente e especialmente para o deputado Paulo Pimenta eu imagino que talvez vocês lá no congresso tenham capacidade de perceber como é que funciona esses vários segmentos eu acho que não existe uma base social obviamente que existe um segmento aí que o pessoal tem chamado de uma base social via mais virtual e que mas não tem capilaridade obviamente que ela conseguiu ela teve um um poder eleitoral e ela está se 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 reduzindo cada vez mais se encolhendo mas as análises que a gente acompanhando o jornal a gente percebe que tem um núcleo familiar que esse núcleo do Bolsonaro do 01 02 03 os milicianos existe esse núcleo que é o núcleo que gera problemas em relação aos outros núcleos de apoio existe o núcleo dos militares a gente não sabe o que exatamente são esses militares que estão ali aliás eu disse que ia perguntar para o deputado genuíno quem é essa geração dos militares eu acho que a gente passou muito tempo no governo e não aprendemos quem eles são e não sei até que medida eles atuam de maneira conjugada e ali parece que eles estão numa posição mais de apagar incêndio no atual momento e tentar controlar o ministério das relações exteriores que é boa parte do trabalho deles ou do ministério da educação então eles têm um poder de contenção parece para esses ministérios que tem uma atuação mais fundamentalista existe o mercado essa entidade abstrata que a gente tende a comprar que exista um discurso unificado e por enquanto existe um discurso unificado mas uma coisa é a ala financeira do mercado obviamente que a ala financeira e produtiva estão mescladas não existe essa diferença mas uma coisa é o mercado de ações são os fundos de investimento e outra coisa são as grandes a Fiesp e a CNI que tiveram um apoio na campanha mas eu diria que um apoio muito menos ostensivo do que esses lumpen empresários que participaram na campanha colocando então existe a área da educação por exemplo esses novos fundamentalistas e a Lava Jato que tem o ministro Moro então à medida que com essas expectativas de de um fortalecimento da recessão e que na ausência de base política me parece que nem o PSL tende a votar unido nessa ou seja a possibilidade de você não ter uma reforma da previdência sequer próxima daquilo que o governo quer para junho desse ano é uma possibilidade muito grande e isso coloca esse governo em risco porque o grande elemento que une que o chancela é o apoio do mercado isso significa dólar para cima então eu acho inclusive que o Bolsonaro não está demonstrando preocupação com isso acho que não é o papel nosso ficar aqui tentando tirar ou seja mas existem brigas internas e acho que a gente tem que trabalhar sim com a possibilidade de inclusive uma renúncia do presidente porque a capacidade de já estou terminando a capacidade de gerir os conflitos na área de relações internacionais a gente costuma falar de acordos de geometria variável aqui a gente está falando de atritos de geometria variável ou seja eles produzem atritos que sequer eles são capazes de resolver então se a gente podia falar antes estou terminando de um jeito lula de governar existe em contraposição alguns dizem que é estratégia eu não vejo estratégia nenhuma eu não vejo a possibilidade eu acho que a gente tem que tentar explorar as fissuras e as contradições entre esses elementos que estão aí e a título só eu acho que existem algumas agendas no âmbito da fundação PCO Abramo e no movimento da esquerda talvez seja o momento da gente começar a ampliar o nosso arco de forças que ficou muito incolhido por exemplo você pega a agenda da educação você pega a Viviane Sena a Priscila Cruz de todos pela educação eles estão completamente doidos com o que está acontecendo então se a gente faz um seminário ou os diplomatas só um exemplo o Luiz Felipe Seixas Correia não sei se todos aqui sabem quem é Luiz Felipe Seixas Correia é um diplomata tradicional do Itamaraty tucano mais um diplomata de estofo de reconhecido que é o sogro desse cidadão Ernesto Araújo a mulher dele não entende o que o marido está fazendo que ela é também do Itamaraty então dentro do Itamaraty se a gente pega o Rubens Recupro e toda a cúpula do Itamaraty mesmo o Rubens Barbosa eles estão está no momento da gente fazer um grande encontro inclusive colocar essa questão da soberania vai ser difícil encontrar alguém que sustente esse governo então existem pelos movimentos que eles estão fazendo eles estão abrindo a possibilidade da gente recompor um conjunto de forças na área da educação da política externa e mesmo da economia a última coisa que eu vou falar as falas recentes do Delfineto que é um termômetro do que está acontecendo sobre esse governo são as piores coisas possíveis então eu acho que a gente tem capacidade de estabelecer um conjunto de alianças mais ampliadas para além do nosso espectro tradicional de força desculpa aí ter alterado pessoal assim eu vou aproveitar esses meus três minutos então para para falar sobre coisas que eu não falei prenderam uma professora dentro de uma sala de aula hoje em Goiás não está muito claro ainda mas parece que professores conservadores ou a direção da escola teria acusado ela de doutrinação e outra versão é que a polícia foi atrás de três alunos e ela resolveu filmar a atitude da polícia o fato é que hoje amaram num carro discreto e levaram presa dentro da sala de aula se nós observarmos o movimento do clã Bolsonaro digamos assim muitas vezes a impressão que nós temos é que eles apostam numa política de conflito e eu acho que é isso mesmo a base mais próxima se alguém tiver o estômago ou o fígado para assistir esses vídeos do Olavo de Carvalho é isso mesmo eu assisti um vídeo desse novo ministro da educação que é uma coisa quase inacreditável onde ele defende nós temos que fazer as pessoas terem medo de sair de cabeça vermelha na rua nós temos que deixar eles com medo eles tem que achar que vão ser espancados se usarem uma roupa do PT eles tem que ter medo de serem de esquerda porque essa é a única forma de nós aniquilarmos o que eles significam então você tem um setor que aposta numa agenda do conflito me chamou a atenção um domingo uma publicação do Marcos Sintra secretário do Tesouro porque o clã Bolsonaro dizia essas loucuras e já até mas o Marcos Sintra botou assim o Rodrigo Maia colocou que o governo era um deserto de ideias e ele botou não Paulo Guedes não é um deserto de ideias são muitas as ideias o governo está fazendo a sua parte a sociedade precisa se o parlamento não quer ajudar cabe a sociedade resolver Marcos Sintra secretário do Tesouro postou isso no Twitter no domingo eu acho que o governo Bolsonaro ele busca motivos ele tenta fazer uma provocação para o Hamas para ver se acontece alguma coisa ele ameaça um conflito lá com a Venezuela porque para o governo se ele pudesse endurecer o cenário não sei até onde é uma coisa que pode interessar para eles um discurso do tipo nós tentamos mas o Congresso não quer e impede não é um cenário absolutamente descartável então eu volto ao meu ponto original a reforma da Previdência é o ponto nevrálgico para mostrar se ele é um estorvo ou se ele pode ser decisivo para aprovação se ele for um estorvo ele pode ser um elo fraco da cadeia nesse consórcio que você montou agora isso é um cenário que está aí aberto nós só vamos ter resposta ao longo dos próximos meses esses núcleos que nós costumamos também caracterizar o governo eles são núcleos que aparentemente tem algumas disputas e tem mesmo que nós precisamos inclusive explicitar e trabalhar em cima dessas contradições mas existe uma unidade muito grande em torno do projeto então a contradição militares versus clã Bolsonaro não é séria ela pode um pouco mais para frente dar algum tipo de resultado ou de renúncia ou até de uma situação de mudança a quem esteja na frente da condução política do nosso país mas por enquanto há uma unidade bastante importante e essa unidade ela é financeira militar e esses núcleos todos enfim nós não podemos esquecer que quem ganhou a eleição foi o núcleo fundamentalista foi o núcleo que mais esteve à frente na disputa política lançou mão de um processo que é um processo de uma guerra tecnológica de manipulação muito grande se apresentou como antissistema e tem muito poder não foi o núcleo econômico porque as ideias econômicas tão pouco vieram à baila no tempo da campanha política mas agora essa unidade em torno do governo tem a impressão de que o governo Bolsonaro é isso mesmo é o do conflito é o do atrito o tempo todo e ele não acho que não necessariamente tem um projeto de concluir o mandato só que ele tem uma tarefa uma tarefa dentro do projeto geral e essa tarefa dele é essa tarefa de desenvolver esse conjunto de medidas que vem sendo feito no seu governo em meio a essas inúmeras contradições que nós já levantamos aqui o que eu queria concluir é dizendo que o campo da luta para nós que somos comprometidos com as mudanças tão necessárias no nosso país é um campo que está muito aberto que está muito está muito bom de fazer está muito favorável de fazer a luta porque não tem zona de conforto não tem zona de conforto para quem está na universidade não tem zona de conforto para quem está na institucionalidade para quem está em movimento social em lugar nenhum então esse conjunto de medidas eles são muito aviltantes dos nossos direitos então nós temos um campo muito fértil para poder atuar se nós seremos capazes de dar as respostas necessárias nós não temos tanta certeza mas nós temos que ter a inquietação de perseguir esse caminho que é um caminho tão necessário para a gente poder se recolocar na história porque de fato nós já enfrentamos condições adversas nós não podemos também nos desesperar imaginando que é o pior momento das nossas vidas nós já enfrentamos condições muito adversas nós derrotamos essas forças reacionárias essas forças inimigas pode não ser a mesma realidade mas estão colocados para nós os mesmos desafios da gente se recolocar e da gente conseguir derrotar e nós sabemos fazer isso essa convicção esse ânimo militante a gente tem que ter a capacidade de fazer com que ele também esteja presente nas nossas bases de movimentos populares sindicais partidários e que a gente faça essa disputa na sociedade para todas essas esferas muito rapidamente eu queria isso eu queria mais fazer um convite a quem nos acompanha aqui pela internet que o grupo de conjuntura aqui da Fundação Persil Abramo que é composto por mais 20 pessoas nós estamos trabalhando mensalmente na produção de um boletim de avaliação do governo que se chama de olho no governo separado por cinco grandes eixos temáticos e no qual vai se poder encontrar não só os fatos das medidas que tem sido tomadas pelo governo como uma análise crítica dessas medidas e uma discussão sobre políticas alternativas que poderiam ter sido feitas então eu agradeço muito e estendo o convite esse material estará disponível no site da Fundação Persil Abramo obrigado bom assim a gente chega ao final dessa roda de conversa agradeço a todos os participantes agradeço a quem esteve aqui presente a quem nos assiste e bom dizer que o site da Fundação Persil Abramo www.fpabramo.org.br tem lá uma série de materiais disponíveis o de olho no governo que foi mencionado o boletim mensal de análise de conjuntura e outros materiais que são produzidos aqui pela Fundação Persil Abramo e pelo grupo de análise de conjuntura muito obrigado até a próxima